Fala! 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 A maioria te odeiam. Não gosta de vocês tenham vergonha para se ver. Não adianta distribuir secretarias. Não adianta distribuir cargos. Tem deputado aqui, senhores... Para vocês terem uma ideia, que pelo fato de assinar o primeiro pedido de impeachment, perderam cargos aqui nessa casa. Perderam cargos! Tem outros deputados aqui que vêm falar com vocês 집. Vou dar um exemplo, Douglas. Amanhã no Conselho de Ética O meu pedido de cassação Tá apontado, sabia? Vocês sabiam o que pediram? O deputado que pediu a cassação? É! Sargento Nery pediu a minha cassação Pelo quê? Fake News Digo mais, digo mais Ele é o relator da CBI da Fake News Digo mais também Sabe aquele site fora Dória? Pra cá fora Dória? Vocês viram lá aquele site? A esposa do meu assessor criou aquele site A meu pedido Sabe o que o deputado fez? Entrou com um boletim de ocorrência contra ela Por... Me fugiu aqui o suposto crime ali Falsidade ideológica Falsidade ideológica Por falsidade ideológica Olha só O povo vem, cria um site Vem aqui na porta da Assembleia se manifestar E eles acham que a militância aqui É da Valéria Bolsonaro, o Douglas Garcia Do Capitão Castelo Branco, o Gil de Início Não é! É o povo de São Paulo se manifestando Legitimamente Trazendo aqui as nossas pautas As nossas demandas E o que nós fazemos? Ouvimos Sentamos Conversamos E acatamos a vontade popular É simplesmente isso, Douglas Isso que é a democracia O representante do povo Sentar com o povo Ouvi-lo E representá-lo no parlamento E é isso que vocês podem contar conosco Até o final dos nossos mandatos Eu e o Douglas Garcia aqui Estamos suspeitos Do PSL Suspeitos do PSL Tenho certeza aí que a maioria de vocês Não viu Vários deputados se manifestando Publicamente Contra Contra A nossa suspensão Vejam só vocês Vários deputados aí Dizendo que nós somos suspensos Douglas Por conta de fake news Mentira! Está no processo ali No conselho de ética do partido Nós somos suspensos Por quê? Porque dissemos que Nós somos Jair Messias Bolsonaro E não somos suspensos Então Fica aqui Até a verdade ser revelada Então Mais uma vez Contem com o nosso mandato Ponto São Paulo Tem aqui Os seus representantes Não vamos nos calar Não vamos nos acovardar Não vamos nos vender Ao governador Como ele gostaria Que nós fizéssemos E o preço Nós estamos pagando E vocês têm visto aqui Cabinete sendo invadido Douglas Nós sendo chamados A depor CPIs aqui Que vão nos perseguir Mas Nós não nos dobramos A ditadura Do senhor João Dória No estado de São Paulo Então Contem conosco Nós contamos com vocês E agora Vamos cobrar O presidente da Assembleia Legislativa O senhor Carma Cris Que o parlamento Os 94 deputados Precisam Se manifestar Precisam Virar público E dizer Somos a pavor Ou somos contrário Quem for contrário Tem tudo direito Mas será rechaçado Na próxima eleição Então fica o nosso recado Fora Dória Fora ditadura E o que é o primeiro Para São Paulo Muito obrigada Kurt Fora Pure Fora Dória Para Dória Veja Para Dória